Uh, essa mina aceita bem, só faz duro ai de cem Ela só nem cuista e puxa, puxa, ok Meu beat usando clay, eles querem usar também Seguem meu tribo que tão suca, suca Só não tenho um change on my neck Eu trabalho tipo um gato, eu sou mika Rapaziada, eu juro que eu pensei diversas formas, diversas maneiras de iniciar esse vídeo Mas não tem segredo, tá ligado? É ir direto ao ponto e mostrar pra vocês que já tá aqui Vocês já estão vendo na mão ali do TR Mas tem uma maneira um pouco mais bonita de mostrar Temos a Butterfly Emerald Top mundial Pelo menos por enquanto Cara, é difícil gravar um vídeo desse, tá ligado? É muito difícil, eu tento dar o meu melhor, tá ligado? Eu tento trazer toda a emoção que eu tô sentindo pra vocês E eu cheguei na conclusão que a melhor maneira de transparecer Essa sensação de conquista, de felicidade, tá ligado? É simplesmente falando o que tiver vindo na cabeça E é isso que eu farei esse vídeo Temos a Butterfly Emerald Eu consegui comprar do gringo Daquele mesmo gringo que eu conversei Que eu postei um vídeo em Calcum, ele negociando Nesse vídeo eu vou contar tudo Como foi a negociação Quanto que ele cobrou Quanto eu ofereci Quanto ele cobrou depois na primeira oferta Quanto que fechamos Como que eu paguei pra ele Eu vou contar tudo, tá ligado? Porque é uma conquista de comunidade Tem muita gente que tá vendo esse vídeo Que viu aquele meu primeiro vídeo em 2016 Tem o meu primeiro contato com o Mundo das Kings Que viu o vídeo da minha primeira faca Também em 2016 Então assim, não é uma conquista minha É uma conquista nossa Isso quer dizer que eu vou emprestar a skin pra um de vocês? Não Mas é uma conquista nossa, tá ligado? Isso tá dando o que falar, mano Isso tá dando o que falar E pra mim é a Butterfly perfeita É a Butterfly perfeita porque Além de ter um float sensacional 0.007 Ela possui poucas manchas escuras Então é uma Butterfly muito clean, tá ligado? E assim, não só eu queria essa skin Vários funcionadores do mundo queriam essa skin E quando eu digo vários, talvez quase todos Dos maiores que vocês aí podem conhecer E eu consegui Eu que consegui, tá ligado? Ela veio pra mim Então é uma vitória também É uma vitória pessoal É uma vitória em uma competição Que existiu por essa Butterfly Mas tá comigo e vai demorar pra sair Já adianto isso Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 337 Minha, nossa, Butterfly Emerald CSGO.net Ao depositar Utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus Fecha skins.com.br O melhor site para você comprar E vender as suas skins de CSGO Use o cupom DOG E ganhe 2% de bônus Na hora da venda É rapaziada 22 de setembro de 2021 É a data que a Butterfly Emerald Finalmente foi adicionada ao jogo E 28 28 ou 29? Deixa eu ver aqui Dia 29 de setembro de 2021 Às 4h43 da manhã Eu consigo a minha Butterfly Emerald Que é a top mundial E eu consegui do máximo Vocês estão vendo ali na trade Que ele me enviou a Butterfly Emerald E eu mandei pra ele Uma Butterfly Ultraviolet Factory New E uma Flip Phase 2 Duas skins aí que totalizam Cerca de 2.200 dólares Foi isso que eu paguei pra ele? Sim e não Por que sim e não? Porque foi isso Só que teve uma parte em dinheiro Vamos lá rapaziada Vamos voltar ao dia 22 de setembro O dia que a Operação Reptide foi lançada Logo no primeiro dia Um bringo, um americano Conseguiu dropar uma Butterfly Emerald E já era uma Butterfly Emerald perfeita Poucas manchas escuras Um float sensacional 0.007 Eu que não sou bobo nem nada Já adicionei o cara na Steam Já segui no Twitter Tá ligado? E no dia 23 Eu postei um vídeo De um Macau Uma chamada que eu fui E aí mano Eu conversei com ele Nessa chamada Com a ajuda de um amigo Que tava ali Agindo como um tradutor Porque o meu inglês Is very bad Enfim, conversei E no primeiro contato Eu já percebi Que ele não entendia muito De skins Porque ele me cobrou 65 mil dólares Pela Butterfly Eu sei que ele não disse Esse valor por mal Foi pura falta De conhecimento 65 mil dólares Rapaziada Olha, tem que ser Talvez ali A melhor caramba Tipo Blue Jane Só Nunca uma faca Emerald Uma Rubi Uma Safira Enfim Nunca uma faca Doppler Ou Gama Doppler Chegou no valor De 65 mil dólares Então De cara Eu soube que ele não Entendia muito Mas Me preocupei Eu pensei Cara Como eu Vou fazer esse mano Descer de 65 mil dólares Pra Sei lá No máximo 25 Que era o valor Que eu tinha em mente Que eu poderia pagar Por uma Butterfly Valor máximo Queria pagar menos E paguei Enfim Ele dropou a Butterfly No dia 22 Eu tinha que esperar 7 dias Pra conseguir Pegar a Butterfly Pra mim Pra que ele pudesse Enviar para o meu inventário E eu acho que foi aí Que eu ganhei a competição Porque eu não esperei Liberar o trade lock Da Butterfly Pra ir falar com ele Nesses 7 dias Eu falei com ele Quase sempre Tava explicando pra ele Sobre skins de CSGO Expliquei E mostrei Que na história do CS As pessoas com o tempo Preferem as facas Safiras Do que as Emeralds Por isso que uma M9 Safira É mais cara Que uma M9 Emerald Uma Carambit Safira É mais cara Que uma Carambit Emerald E assim vai E aí eu mostrei Que uma Butterfly Safira Hoje custa Em torno de 12 mil A 13 mil dólares E que não fazia sentido nenhum Ele cobrar 65 mil dólares Pela Butterfly É óbvio que a Butterfly Foi lançada recentemente Então ela é mais cara Que uma Butterfly Mesmo que um dia Ela venha a ser mais barata Por enquanto Ela é mais cara Mas não 50 mil dólares Mais cara Enfim Eu fiz a primeira oferta Com a faca ainda em trade lock Eu disse que eu estaria disposto A pagar 15 mil dólares Ele até achou estranho Ele falou Pô mas no vídeo Que você fez Conversando comigo Pelo Discord Você disse que O valor da faca Deveria gerar Em torno de 30 mil E cara Eu tava enganado ali Tá rapaziada Eu gravei aquele vídeo Eu falei aquilo realmente Eu pensava realmente aquilo Depois eu fui conversar Com alguns amigos Com o G4DW Por exemplo Que já foi o maior Colecionador brasileiro E aí pô Eu acordei E percebi que não 30 mil dólares É loucura Você é maluco Eu expliquei tudo isso pra ele Tudo Mas 15 mil dólares Era uma oferta baixa Muito baixa E aí é uma tática de negociação Quem vende normalmente Joga um valor mais alto Porque sabe que vai descer Porém quando desce Ele ainda espera Um valor confortável E quem paga Também Oferece um valor baixo Às vezes baixa até demais Porque ele sabe que vai subir Mas ele enfim Tenta ganhar Um dólar ali Que conseguiu ganhar Já valeu a pena Enfim Ofereci 15 mil Ele disse que tinha Algumas propostas melhores E aí eu falei o seguinte Ó Não esperar liberar essa faca Você entendeu véio Beleza Liberando Eu volto a conversar com você Mas eu garanto uma proposta Superior a 15 mil dólares Chegou o grande dia A faca Iria liberar de madrugada Eu convenci ele A ficar acordado Me esperando Eu sempre soube que Seria uma parte fundamental Dessa competição Eu pegar a faca Assim que ela liberasse Porque senão Muitos outros colecionadores Iriam aparecer A competição ali Iria aumentar de nível De tamanho Iria se tornar quase um leilão Eu não queria isso Então assim que a Emerald Liberou Foi questão de 40 minutos Praticamente Pra gente fazer negócio E o negócio Foi feito Da seguinte maneira 16 mil dólares Em dinheiro Mais precisamente Em criptomoedas Mais 3 mil dólares Em skins Que no caso Eu mandei pra ele Aquela butterfly Ultraviolet Factory New E uma flip Phase 2 Que é a flip Do sorteio do mês Do CSI GoNet É Eu mandei ela Mas fiquem tranquilos Que eu vou pegar uma Exatamente igual No sorteio mensal Do CSI GoNet Continua o mesmo Vou utilizar lá o cupom DOG Nesse mês de setembro Ou até o início do mês De outubro Participa aí do sorteio De uma Glock Fade E seis facas Doppler Uma butterfly Uma talon Uma caramete Uma M9 Uma baioneta E uma flip Então utiliza o cupom DOG Outro momento Que eu fui muito inteligente É que eu ofereci pra ele Uma butterfly Eu lembrei Que na primeira conversa Que tivemos no discord Ele falou que butterfly Era sua faca predileta Então eu pensei Pô Tem essa butterfly Ultraviolet Que eu não utilizo Eu não gosto tanto dela Quanto eu pensei que gostasse Quando eu adquiri Então eu falei Mano Vou te dar uma butterfly Porque eu vi você Falando que eu gosto de butterfly E pô Pra ele fez muito sentido Ele nem Ele nem cogitou Não aceitar Tá ligado Ele mano De cara Pegou a butterfly E perguntou Se poderia apenas pegar a flip Eu falei Ah pode Guys Foi isso que fechamos Algumas pessoas acharam Um valor baixo Eu acho que não Visto que Temos uma butterfly Emerald Já anunciada no buff Por 17 mil dólares Óbvio que é uma Que tem uma manchinha escura A mais Ela não tem um flow tão bom É 0.02 Mas ela foi anunciada Por 17 mil dólares E até agora Ninguém comprou Tiveram ofertas mais baixas Então assim Não estão querendo pagar 17 mil dólares Nessa faca Tá ligado Então assim 20 mil Para uma butterfly Emerald Que eu considero perfeita Pelo float Pelas manchas Eu acho que mano Foi super justo Repito Paguei 8 mil dólares a mais Do que uma butterfly Safira Com o tempo Faca Emerald Tende a ser mais barata Que Safira Então antes de você Falar alguma besteira Pensa direitinho O que você vai falar Outra coisa Rapaziada O Massi Que foi o mano Que me vendeu a butterfly De verdade Eu não tenho palavras Para agradecer o cara Eu sim Cheguei para ele E falei Mano De verdade Eu quero muito a butterfly Tem como você dar prioridade Para mim Ele deu essa prioridade Ele foi super flexível No negócio Ele foi humilde E permitiu Que eu explicasse Para ele um pouco mais Sobre o mundo das skins Justificando o valor pago Pela butterfly Ele confiou em mim Porque ele enviou A proposta de troca Antes de eu enviar o dinheiro Mas aí nesse caso Ok É padrão Afinal Ele era o mais desconhecido Na teoria Então sim Ele tinha que enviar antes Mas ele foi muito gente boa Eu sei que nem todos Que estão assistindo esse vídeo Falam inglês Mas No comentário fixado Eu vou deixar A tweet dele E o canal no youtube dele Então Vamos dar uma força lá Porque vocês não tem ideia De como ele foi em firmeza Então se você está feliz Por essa butterfly Aqui no canal Vamos agradecer a ele Eu sei Ele vendeu Ele não me deu Eu paguei Só que mesmo assim Ele poderia ter vendido Para qualquer outra pessoa No mundo E ele vendeu para mim Então Massi Muito obrigado Really, really, really Thank you, my bro Galera Vocês viram os caras rindo Eles ficam no Discord Mutado enquanto eu gravo Enfim Mas a mensagem é real Massi Muito obrigado Pai De verdade Vamos ajudar ele lá Rapaziada Da canal dele Da Twitch do Youtube Está na descrição Então temos A Butterfly Emerald E eu pude Completar Aqui a coleção Falta um item só Mas esse item também Mano Eu só não peguei agora Porque eu não quis Temos Safira Ruby E Emeralds E Emeralds É a primeira É a primeira de 16 Eu quero agradecer Eu quero agradecer a vocês Lembrando Lembrando Se vocês aí gostam De skins De CSGO E querem comprar Num site brasileiro De confiança Dashskins Lá você não só consegue comprar Como você também consegue vender As suas skins Para dinheiro da vida real Melhor preço Chega de lojinha Oferecendo 30% Do que a sua skin Realmente vale Mas na Dashskins Que é bem safe É super seguro Quando você for depositar Uma grana lá Use o cupom DOG Você ganha um bônus Aí tudo fica mais barato E é isso aí Rapaziada Muito obrigado Todo mundo Muito obrigado Massi Massi I love you Bro You are My friend Thank you so much Really really Tamo junto Bye Até o próximo vídeo Eu ia ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Pacho 1337 Falou Tchau Tchau